Vai, 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 vai A relíquia é a relíquia, é melhor ficar nos sapatos Liberdade pro Radim, pro Titi, o Moro Magno Nosso bonde é bolado FB, CN, meu meu dono paustão Liberdade pro Titi, pro meu Moro Macaão Liberdade, 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 liberdade Ô caralho, pro meu Moro Macaão Esse cara é foda, esse cara é foda A reliquia, a reliquia, a reliquia, a reliquia Sem me esquecer, que no rosto nós explode Liberdade pro Titi, macarrão e pro bigode O bagulho é doidão, se ligar no papo que nem doido pausão Ô, ô liberdade para os caras do rosto A reliquia, a reliquia, a reliquia, a melhor ficar no sapato Liberdade pro Radim, pro Titi, o Moro Magno Nosso bonde é bolado FB, CN, meu meu dono paustão Liberdade pro Titi, pro meu Moro Macaão Liberdade, 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 liberdade Ô caralho, pro meu Moro Macaão Esse cara é foda, esse cara é foda A reliquia, a reliquia, a reliquia, a reliquia, a reliquia Sem me esquecer, que no rosto nós explode Liberdade pro Titi, macarrão e pro bigode O bagulho é doidão, se ligar no papo que nem doido pausão Ô, ô liberdade para os caras do rosto Aê novinha, esse é o Z3 do Youtube Se ligar no sapatinho Botando no seu cozinho No macetinho Ha, 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 ha